Na minha frente que a potência é macabra Abafo, 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 abafo Abafo, 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 abafo Se quiser doer não vem, mas vai ficar sujo na praça Abafo, 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 abafo Abafo, 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 abafo E aí, gente, abafo Nosso grave é percadão, é rajadão, indevidente É tudo que eu sempre quis, um grave, vida imprudente A gente explode e vou conversar, meu irmão, não bomba nada Abafo, 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 abafo Abafo, 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 abafo Tô querendo duelo, mas não sabia de nada Se via de N.B. Mas toma essa sabogada, pega, sai da minha frente Que a potência é macabra Abafo, 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 abafo Abafo, abafo, abafo